Fala pessoal, sejam bem-vindos ao mais do canal, pessoal no vídeo de hoje, bora tá indo aí né, tô indo aqui no roçado, nesse exato momento aí, tirar uma xixi né, pra quem não conhece, bora acompanhando o vídeo aí que eu vou tá mostrando pra vocês pessoal, por aqui né, tem crescido bastante, por conta de inverno aqui, na nossa região sempre tem, aí eu tô indo nesse exato momento aí, peguei um baldezinho aí, um baldezinho aí né, de arame, aí eu vou tá tirando uma xixi aí junto com vocês, então bora apoiando. E aí pessoal, vou chegando aqui, vou chegando aqui pessoal, a estradinha que a gente passa por aqui, é bastante né, fechada, dentro do mato mesmo, ó, bastante mato hein, pra cá o feijãozinho, cor mais linda, infelizmente tá com medo pelos mato pessoal, mas não empata nada não, ó, mas esse daqui hein, é um pouco parecido dentro de melancia, ó, tem bastante. Bota olhando aí, ó, bota olhando aí, se tem alguma xixinhazinho né, ó, tem bastante mato hein, bastante mato, com isso dificulta bastante, a gente encontrar algum. É pessoal, olhando por aqui, aí encontrei alguns bichinho aí, ó, encontrei uns aqui, tô olhando aqui nas mãos né, aos poucos, com paciência, mas a gente não tá passando por nenhuma xixinha, nenhuma. É pessoal, encontrei uns aqui, ó, vem juntinho, ó, aqui, mais um, aqui ó, mais outro, tudo juntinho, vai ter que olhar direitinho, senão a gente não encontra não hein. Deixa eu dar uma olhadinha mais pra cá, se eu encontro mais algum, tem que olhar direitinho né, coloca aqui dentro do balde. Bora ver se eu encontro mais algum aí né pessoal, pra fazer um cozinhado legal hein, tem que ser um cozinhado legal. Ó, encontrei mais, olhando direitinho aqui, tô encontrando, ó. Ó, ele aqui tá bem abrigado hein, mais outro aqui também, ó. Aí tu pega aqui ó, os cachinhos dele, ó, e vai tirando e só juntando. Ó, mais um, só juntando aqui né, fazendo uma pencazinha né, um cacho né, que usa essa técnica aí. Ó, acho que não vai ter mais pra cá não hein, queria que não ia ter não hein pessoal, não vai ter? Ah, encontrei mais um, olha, só bichão hein, só uma xixi grande hein pessoal. É pessoal, ainda consegui tirar esses daqui ainda hein, vai dar um cozinhadozinho legal hein. Isso aqui é bom com feijão verde hein pessoal, já já ia voltar de banho com feijão verde. É aí pessoal, agora eu vou partir pro feijão hein, feijãozinho verde, ó aí. Ali tem um inseto né, pra botar pra secar né, pra depois plantar de novo, ó. Pode desbulhar aí que tem muito feijão pra frente hein. Esse cachinho eu vou colocar aí no chão mesmo, depois eu apanho. Aí, acabei de terminar hein pessoal. Ó. Tá entusiasmado bem hein, olha o tanto feijãozinhozinho aí. Tá bom hein, a gente sempre planta aqui no sede, a gente sempre tá colocando feijãozinho aí. Né, em breve é mesmo. Já já, já bora parte de uma xixi aí né, tem que tirar aí esses pinturinho dele. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.